Delegado Gabriel Nogueira, um dos delegados da Neotap, agora no programa. Delegado, o que é que pesa contra Zé Antônio, empresário da Torre? Na verdade, o inquérito foi instaurado para apurar as suspeitas de estelionato majorado, associação criminosa e uma suspeita de fraude na condução dessas licitações, no caso, o último processo licitatório emergencial. Em razão do andamento das investigações, percebeu-se que, na verdade, ele havia atuado de forma a conturbar a instrução e destruir provas. E essa situação justificou, na formação do nosso convencimento e do convencimento da justiça, para a decretação da sua prisão preventiva. Há hipóteses legais que autorizam essa decretação e elas foram devidamente observadas e a justiça, sim, o decretou, sendo cumprida a sua prisão na data de ontem. Essa destruição de provas ocorreu no dia 31? Na verdade, ela aconteceu logo em seguida da deflagração da operação, no dia 21 de março. E quais seriam essas provas? Na verdade, os aparelhos telefônicos que estavam sendo em poder deles, estavam durante todo o tempo na investigação em poder deles, eles foram ocultados e depois ele mesmo nos informou que destruiu os aparelhos e os lançou ao mar. Então, em razão dessa situação, quer dizer, uma coisa é a pessoa não produzir prova contra si. Outra coisa, que é um direito constitucional do cidadão. Outra coisa é a pessoa produzir, de forma intencional, uma prova divergente da realidade dos fatos. Essa situação, na verdade, é que ensejou, por conta da justiça, a formação do convencimento de que haveria a prática de fraude processual majorada a justificar a decretação da sua prisão preventiva. O mandado de prisão saiu na sexta-feira, a prisão no domingo. Como foi a prisão? Na verdade, diante da obtenção do mandado de prisão, envidamos esforços no sentido de tentar localizá-lo. Começamos o nosso trabalho investigativo a partir do sábado. E, confirmando aquela situação, o local onde ele se encontrava, em Salvador, foram levadas a efeitos de diligências que acarretaram na sua prisão. E como foi a reação dele? Inclusive, recebeu a informação que ele tentou destruir um outro telefone. Procede? Na verdade, a abordagem se deu da forma mais discreta possível, com suscetibilidade, com o objetivo de evitar, na verdade, que houvesse um alarde, um constrangimento, a percepção por parte de outras pessoas. Buscamos dar toda essa condução à diligência. Mas, no momento em que havia sido decretada a prisão, informado sobre a prisão, ele buscou, encaminhou o sanitário e buscou, na verdade, tentar destruir, ou, na verdade, ocultar, um outro aparelho telefônico que estava em poder dele. Na verdade, confirmando que, efetivamente, havia uma necessidade da decretação da prisão, porque, permanecendo em liberdade, ele poderia ocultar ou destruir outras provas importantes à instrução criminal. Por que ele foi encaminhado para a primeira delegacia? Essa questão administrativa não me pertence. Na verdade, trazido o Aracaju, aí cabe à direção da Polícia Civil, ou à gestão, na verdade, fazer a alocação dele na unidade prisional, que seja mais adequada. Isso não nos pertence ao Deltap. Afastamento da diretoria da Insurbe? Sim. No curso do inquérito, surgiram alguns elementos que foram apresentados à Justiça, que formou seu convencimento no sentido da necessidade de executar esse afastamento de dirigentes da Insurbe, alegando, na verdade, e confirmando à Justiça, por meio da decretação desse afastamento, de que, se permanecessem, na verdade, à frente da gestão, poderiam praticar novos fatos que justificaram, na verdade, o seu afastamento. E quais foram as pessoas afastadas? Houve o afastamento do seu diretor-presidente, assessoria de planejamento, procuradoria-chefe, a presidência da comissão de licitação, mais um diretor e um gerente. Voltando a Zé Antônio, ele chegou a relatar algo no momento da prisão? Não, somente confirmou que destruiu o telefone celular e lançou ele à praia, ao mar. Tirando isso, não houve nada, questionou, na verdade, o motivo da prisão, lhe foi informado e pronto. Não houve nenhum tipo de reação, a diligência transcorreu sem qualquer alteração. Quais os próximos passos? Agora, diante da prisão de um dos investigados, temos um prazo de 10 dias para concluir o inquérito e remetê-lo à justiça, e é isso que a gente irá fazer. Cabe delação premiada? A delação premiada é um instituto que existe no direito penal e está à disposição de qualquer investigado ou testemunha que tenha interesse em fazê-lo para trazer aos autos informações importantes, desde que devidamente comprovadas, e, a partir dessa situação, poderá ser deferido em favor dele algum benefício. Mas o que a gente espera é conduzir a investigação ao seu conclusão, terminar e remetê-la à justiça. Esse é o nosso interesse.